Aí é foda Aí não dá, mano Aí não dá E aí tá rolando o tiroteio pra lá Eita Calma, 3x3 Fallen, Boltz e Vini T4 plantaram agora pelo Vini Fica cravado, JC e Huntless Pra tentar HS do Jota Mato, Fallen ali na banana 2x2, Vini e Boltz Vini Vini vai dar na cara agora do Huntless Pega agora a USP dele, sabe que é o cara da banana Já vem chegando o Jota G Vai tentar, não E aí o Boltz devolve Tava na tripla Molotov, tudo Joga tudo e entra Já entra o entry Aí do time da Imperial Terraz Toma agora do Vini A entrada acontece, agora pra gente se vão no site da B C4 plantada aqui do Vini C4 plantada, 4x3 Vini já pegou a posição Ele tá bem posicionado É, está igual o IMP E aí o JC abriu Matou o Vini A 3x3 O Boltz Vai tentando acertar ali o spray Mas Deixa muito ralfado o Jota Huntless Vai chegando Tentei smoke Tem dois ali pra região da banana Fallen Hummm É, o tiro Fallen Mas aí o Boltz resolve Darkfire Não vai ter tempo Fallen abre agora e pega Beleza Fallen vai atrás de novo Olha como ele vai E aí o Fallen vai levar 4x0 Agora Estão fora aí Daí em Brasil Vai jogar Qualify Agora do Major Em Brasil E em Brasil Já foi E o Noé Poderia mostrar Do que ele é capaz É isso Olha o Cello Mano Mira bruta Do Cello O Cello O Cello Que tem uma sensibilidade Bastante alta O entry frag Eu acho que tem que ter A sense alta Né mano Tem que ter A sense alta O entry Mano Darkfire Pegou o Cello Agora ali Pelo tapete Eu ziquei ele Desculpa Ziquei mano Olha o maluco Ele tá na minha live Ele tá na minha live O moz Mano Ziquei de novo Puta merda E aí o Darkfire Pegou o Cello E aí Olha só Abre e pega Mas aí devolve Ali o Bini E o Jota Também pega O Darkfire E aí já vem entrando Põe o site da A Nossa senhora Bini E zoom Bini E terraz Aí a Aí a Tá na Feira E a vara Que daria Nossa Aí o Té Ganha o Xuxa Vai embora Olha o entry Hmm Darkfire Tá cravado Vai vir a entrada No Xuxa Já pega ali o professor Vai pegar também o Bini Vai Nossa senhora Ataque Pelotita 10-13 Tamo junto Obrigado pelo follow Olha aí o Cello Olha a entrada Mano Que entry Que entry Mano Se você gosta de jogar de entry Veja a POV De Cello Tá indo na marra Que não pode Perder um Passadão Desse É isso aqui Que não pode É isso Que não pode Ó Aí aqui Acabou Aí a hora Até tentou Que acabou Quer ganhar 5 dólares De graça Então entra agora No Skins Monkey Logo com o seu Steam Utilizando o link Da descrição E clique em Receber gratuitamente 5 dólares E pronto Se você tiver skins Que não curte mais No seu inventário O site é perfeito Para você trocar Suas skins Que já enjoou Em skins novos Do seu gosto Você vai ganhar Até 40% De bônus Utilizando o cupom Arts Para suas trades E dar uma moral Para o canal Agora não perde tempo Bora formar Suas skins novas Para fazer aqueles Highlights Insanos E lembrando Todas as trades De fevereiro Vão ocorrer Ao sorteio exclusivo Para participar É só enviar um print Da sua trade No meu Instagram Vamos junto guys E vamos para o vídeo de hoje Tá torcendo Para quem Nesse Qualify É Eu tô torcendo Para Imperial Para Kazé Que tem uma rapaziada Desde cedo aí Comigo aí Os familiares Da galera da Kazé A gente parou de fazer Porque a Kazé Tá esperando Adversário ainda Ah Mas eu tô torcendo Para Kazé Aí Por contar Rapaziada Dos familiares Que estavam Desde cedo Na live Estou sendo Aqui para Imperial É legal Ter eles Sempre assim Num campeonato Inclusive Que vai ser Aqui no Brasil Sempre vai dar Público Para caralho Vai trazer Um público Legal Entendeu Fallen Joga muito Tropicals E Pia Vai começar Daqui a pouco Brasil Tá Já tá Já tá No closet Nove Zeta Zero Zero E o plano Que ganhou O primeiro Qualify E aqui Sai mais um Poderia ser Uma Imperial Né mano Ia ser Legal Esse Close O A Kazé Vai vir Daquele Jeitão 2x1 Nossa senhora O cara O MTS Uspou Aqui O Jota Tem Imperial Perder Eu vou ficar Muito triste Por favor Men Será Men Nossa Olha o Jotinha Intercipou Ali a jogada Já levou Também O Tielo Já abre Agora o Bombsite Da A Vai caindo A casa Da Iawara Professor Já mata O Darkfire Agora C4 plantada Agora pelo Professor 7x5 Eita Tá queimando O bicho Ots Pô Primeiro É Eco Agora O chat Tá Tá no foda Já Eco Celesta Do BT Hum Deixa eu ver Quanto é que Tá aqui 11 A9 11 A9 Pra Celesta Do BT Mano Por que o cara Deu F Celesta Do BT Acho que não Hein Pode dar Celesta Lá Pode dar Celesta Do BT Veio Ots Ots Darkfire 8 Eu fiz Um 5k Contra Imperial Mano Esse cara Vai guardar Esse clipe Pra eternidade Mano Acho que daqui a pouco Ele vai postar No Twitter Daqui a pouco Ele vai postar No Twitter Esse 5k 3x3 Olha o Hutlers Pegando o J Hum E aí O MTS Pega o Vini Passando Só sobra ele Professor 3x1 Professor E aí 3x1 Professor Não vai dar Pro Professor Porque o Hutlers Vai pegar ele Vai ser pra B Vai ser pra B Vai vir a flecha Do Darkfire E aí Agora Nossa MTS Saudades Quando você Narrava a Luz Porra Eu vou Narrar a Luz Ainda Por Calma É porque a Luz Zony Ainda não Tá jogando Não voltou Ainda Da temporada Tá fazendo Pré temporada A Luz Zony Vai jogar O Qualify A Luz Zony Vai jogar O Qualify Do Major Não tá Nesse Qualify Daí Vai do Major Aí na próxima semana A gente vai tá Nessa Nessa transmissão Aí Relaxa Valeu Paticosta Tamo junto Foi pra 7 2x2 A galera do Iaora Foi pra A Ih Aí não pode JC Aí não pode Não pode Pinar desse jeito Darkfire Agora Nossa Nossa Mano O maluco Tá jogando Muito Nossa Daí ele acerta Vini E aí O Vini É muito bom Vai matar E ganha Aí Nossa Velho Vinado Né Nossa Aí apelou Demais Hein Vini Aí tu apelou Pai Falando aí Ele não erra Mano Daí ele não erra Rolando o pezinho Aqui O Jota Tá anti-flash O Boltz Tá cravadinho Ali Celesta do BT Versus Imperial Será que vai ter Aí Darkfire Agora a entrada Vem pro site da B Tá os dois ali Pro CT Mas tem mais um O Tchelo Tá dentro Do tripla Tá dentro do bomb Aqui na tripla Tá bem pegando E aí acabou Aqui acabou Que chat aí Do Gold TV Tá uma Uma putaria Que sem fim Mano O Boltz Já leva ali O Terrais Galera agora Do Yawara Vem pro site da B O Tchelo Já mata o Hercules Ali Tradeado Pelo Darkfire Darkfire Tá quente Vai plantar C4 E aí o Boltz Leva agora O JC Leva também O Darkfire Aqui acabou O Boltz Vai levar Todo mundo T4 Sendo defusada 12 Agora BT Versus Fallen Mas aqui Aí o Yawara Não se entrega Aí o Boltz Já resolve Captura Mais um Vem a flash Errada Do Fallen E é isso Professor Ausente Ou ele fez Pra Não sei Mano Acho que foi Errada Essa flash Não foi Essa flash Viu errada O que é O que ele fez O que ele fez Pra pegar Avançado base Ah, olha só Eu que sou burro, não é, Léo? Caralho Nada do Fala é Errado, né? Ele acerta tudo, pô Fui tentar Eu que falei merda, desculpa, professor Eu sou Um mero aluno Fala e nunca erra Geralmente o mapa Que erra, verdade E aí o Jota já leva aqui Só que aí já para em molotov Vem a He A He machuca demais Só que o Jota já avança, já pega um, dois, três Falem Erra o tiro Agora ele acerta, vai repicar Tenta acertar ali Acho que Acho que é o outro aqui Da O TV lá da Celeste, a gente vai direto já Pra Celeste A banda aqui a gente vai direto, mano Nossa Duro dedão ali O Tielo Tá 16 barra 14 Lá vem Tá sozinho Vai pegar o primeiro Já pega o primeiro recuo Agora espera O backup Leva mais um Tielo Conseguiu levar o Darkfire A 2x2 Jc Jg E Mts Bota no professor Nossa Vai abrir Professor pega um tiro varado Vai pegando mais um pouco Tiro varado Professor BT ganhou Celesta do BT ganhou Celesta do BT Meu amigo A celesta do BT ganha MCH zicou Zicou forte Obrigado Michel Antes zica do Michel O Michel falou que aqui acabou também Mas aqui acabou Não tem zica Aqui acabou Não tem um mundo que a Imperial Perca isso aqui Não tem um mundo que a Imperial Não perca isso aqui Bora Michel Não tem um mundo que a Imperial Não perca isso aqui Hustlers Já leva O J devolve O J cai Puta E aí o JG Vai tentar matar Nossa Darkfire 3x2 Volts e Tielo Agora pra tentar Ganhar C4 sendo plantada Sem ninguém E aí o time da Iawara Volta pro bomb site Da B O J vai chegando agora Já tem trocação de tiro Ali com o Fallen E aí o Fallen Vai levar todo mundo lá E aí o Fallen Levou todo mundo E aqui acabou Que aqui acabou A Gold TV já denunciou Celesta do BT Vai ter Celesta do BT Imperial Velho Não importa Vou assistir esse game Mano Esse game Esse game não pode deixar De passar aqui na live Velho Game eu tenho que ter na Void Esse game Mano Isso aqui é histórico Fallen contra BT Esse game vai ser histórico Mano Eu vou assistir aqui Se puder daquela moral Continuar com nós Aí Tamo junto Velho E aqui parece que vai acabar E aqui parece que vai acabar 3x2 O Fallen Já dá muito tiro Ali Cazé vai acabar pegando fluxo Então quando pegar Cazé e fluxo Eu vou pro Cazé e fluxo Mas eu quero assistir Celesta do BT E Imperial Velho Isso aqui eu não posso perder De jeito maneira Velho E aí Tá aí 16x9 Imperial Aqui acabou Vai ter Celesta do BT Imperial Eu vou pro Cazé e fluxo 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 Eu vou pro Cazé e fluxo